Eu vou falar nessa noite sobre a unção do Espírito Santo, mas hoje eu vou advertir alguns que às vezes não possuem uma clareza sobre essas coisas, a unção do Espírito Santo ela é liberada para aquele que almeja e deseja, amém? Mas Jesus já disse, olha, ficar em Jerusalém até que do alto, sejais, ficar em Jerusalém a igreja, até que do alto sejais, revestido de poder, quando o Senhor adverte aos apóstolos é isso, eu preciso aguardar, eu preciso buscar, eu preciso ter uma busca, eu preciso ter um anseio, eu preciso ter uma fome, eu preciso ter uma sede por ter o Espírito Santo, acredito que por muito, muitas pessoas não tem nem noção de onde está o Espírito Santo, a maior parte nós acreditamos que o Espírito Santo, aprendemos que Ele está num lugar, então nós falamos aquilo que a Bíblia explica, que nós somos um Espírito, temos uma alma e habitamos num corpo, e que o Espírito Santo vem no nosso Espírito trazendo transformação, trazendo nova vida e trazendo transformação na alma e disciplinando o nosso corpo, essa é toda a obra da redenção, mas é a verdade, não é apenas isso, o Espírito Santo, Ele não está em um lugar, o Espírito Santo, Ele é em você, essa é a grande, Ele é em mim, então Paulo adverte, olha, não entristeçais o Espírito Santo, ele fala, não retenha o Espírito, não fica aí segurando o Espírito, libera o Espírito, e às vezes nós somos treinados a liberar a nossa alma, a alma, lembra, tem a canção, mas o salmista que diz, é, porque te abates, oh minha alma, porque está aflita dentro de mim, espera em Deus, confia em Deus, o salmista está falando com a alma dele, oh alma maluca, oh alma desajustada, a sua cretina, cheia de raiva, ira, mágoa, sentimento e convicções, oh alma, espera nele, alma estremecida, espera nele, eu soube isso que diz assim, oh, assim como as costas suspiram pelas águas, assim oh Deus, minha alma suspira por Ti, então o Espírito, ele é em nós, ele entende essa coisa de, é em nós, que ele é amalgamado a nós, e que já não se pode separar, mas que eu preciso aprender a liberar o Espírito Santo, e eu quero falar sobre algumas coisas que a unção faz, para a gente definir unção, a gente teria que dizer poder, sim ou não? Poder, a unção você pode dizer poder, é um poder que vem para nos fazer vencer aquilo que normalmente não venceríamos, então a primeira coisa é que o Espírito Santo, ele vem para o crente, ele vem para aquele que crê, para fazê-lo vencer coisas que naturalmente ele não venceria, então um cristão que aprende isso, ele vai buscar o Espírito Santo, para vencer os ataques, insinuações, cercas, objeções, inserções das trevas, tem gente que fala, ah, eu já sei a minha fraqueza, mas você sabe a sua fonte de poder para vencer essa fraqueza? E aí é que está, pessoas sabem de limitações e fraquezas que elas possuem, mas muitas vezes não buscam em Deus, e não dá lugar ao Espírito, para que possa vencer a fraqueza, eu já falei para você da história daquele cidadão que ele vem andando pela rua, e há uma casca de banana, e ele pisa na casca de banana, e ele se estabaca na casca de banana, e no outro, ele levanta com dores nas costas, e no segundo dia ele levanta, passando a mesma estrada, lá está a casca de banana, e ele passa, pisa na casca de banana, estabaca no chão, e ele levanta com dores nas costas, e ele faz isso no terceiro, no quarto, no quinto dia, no sexto dia, passando no mesmo lugar, pisando na mesma caixa de banana, mas no sétimo dia, no sétimo dia, de longe ele vê a casca de banana, e diz, olha a casca de banana, lá em vai eu caindo de novo, oh my God, uma pessoa que tem a unção, ah, ela não cai na armadilha, ou se cair, ela não cai duas vezes, a unção, ela vai te dar algo poderoso, então o seu coração anseia e deseja unção, nós aprendemos que unção, por muito tempo dado, é a pessoa vir e encher-se, e daquela manifestação, grita, treme, estremece, cai, baba, rola, levanta, faz parte, aí ela levanta para continuar a mesma vida, vivendo as mesmas fraquezas, as mesmas derrotas, as mesmas tentações, caiu com a Maria ontem, vai cair com a Carla amanhã, e depois com a Antonieta, Maria Calentonieta, me perdoe, foi só um nome solto, amém? Por quê? Porque aprenderam que você, para buscar a unção, você tem que se colocar no lugar, imagine esse copo, para que eu possa enchê-lo, a ideia não é justamente isso, ele precisa estar vazio e debaixo, para que ele se encha, ele precisa estar ali, então o Espírito Santo, ele não vê aleatoriamente, sabe como uma pomba que não tem para onde ir, lembra na verdade, quando Noé, no final do dilúvio, daquele período do dilúvio, aí ele solta a pomba, a pomba vai e volta, por que que a pomba voltava? Ela não achava lugar para pousar, mas quando soltou o corvo, o que que fez ele? Não voltou mais, porque ele é carniceiro, pausa em qualquer lugar, tinha carcaça, coisa morta, podre, vai em qualquer lugar, né, urubu vem, aves de rapinas vem, mas o Espírito que é santo, ele precisa desse, desse anseio, se eu desejo ele, eu preciso me colocar, à disposição dele, para tê-lo, eu quero ser um crente vencedor, eu não quero passar vergonha em Jesus, na palavra de Deus, na casa de Deus, quem que está comigo nisso aí, levando sua mão de galá, aleluia, esse é o anseio normal, né, hoje é o seguinte, se você tiver uma vida desgraçada dentro da igreja, e chega pedindo perdão, você é perdoado, e você pode sofrer outra desgraça, que aí você então pede perdão, e aí você vai ficando cada vez, uma pessoa mais gloriosa, porque a vida infernal de derrota, revela a bondade de Deus, Paulo já tem escrito, em Romano de capítulo 6, que não é assim, que não é assim, que pelo contrário, a unção de Deus, nos faz vencer nossas fraquezas, levando sua mão e diga, a unção de Deus, nos faz vencer nossas fraquezas, eu me faço lembrar aqui, daquela irmã, que foi fazer um vídeo, para ganhar muitos likes, e ela imaginou, vai ser um vídeo poderoso, eu vou falar sobre paciência, e quando as pessoas ouviam eu falar, muita gente, que palavra poderosa, e ela vai gravar o vídeo, e o menino começa a chamar, mãe, mãe é, ou mãe, e ela, menino, peraí, a mãe está gravando, peraí mãe, peraí meu filho, daqui a pouco ela xinga até a quinta geração, põe para quebrar tudo, porque ela só tinha uma aparência, ela não tinha essência, ela tinha informação, ela não tem fonte verdadeira de vida, jorrando, eu não posso falar uma mensagem, até que eu seja a mensagem, vou repetir para você, você não pode falar uma mensagem, até que você seja a mensagem, e Deus quer que você seja a mensagem, Ele quer que você seja, sabe, e que você não desanime, pastor, é por isso, é por isso o quê? que eu estou te mostrando uma fonte inesgotável de vida e de poder, então o quê que a unção de Deus faz? a unção de Deus me capacita a fazer aquilo que normalmente eu não faria, a unção de Deus me transforma em alguém, que normalmente eu jamais seria, e quem olha para mim e fala, uau, o quê que aconteceu com você? fui transformado pelo poder de Deus, quase entende o que eu estou falando? esse é o poder, e eu quero ministrar para você, para você essa semana buscar nessa fonte, sabe? sabe Senhor, eu preciso, eu preciso ser transformado, preciso da sua graça, preciso da força, vamos lá, vamos lembrar de algumas coisas que a unção, ela realmente fez com alguns exemplos, nós temos, deixa eu tomar uma água aqui, que está dando um pep, olha só, me vem na memória agora, a história de Sansão, capítulo 13 de Juízes, Sansão é o superman, não é o superman da conta, os milagres que Sansão faz, jamais, tem um momento lá, que o leão vem sobre ele, a Bíblia diz que ele rasga o leão, o Senhor se apoderou dele, o Espírito do Senhor, se apoderou dele, ele rasgou o leão, como se fosse um cabrito, sem ter nada na mão, que ele mata mil homens com uma queixada de jumento, ele pegou uma cabeça de jumento, o queixo do jumento, bate daqui, bate de lá, bate daqui, bate lá, até não matando mil, é maluco irmão? olha o espetacular, a força, então, pela vida de Sansão, nós sabemos que Deus dá força, levanta sua mão e diga, eu quero a força Senhor, amém? Rimei diz, eu tenho uma força, tem não, mentiroso, quem tem é, quem tem é unção, fala para o seu irmão, fala para a pessoa do seu lado, Rimei não tem a força, mas na unção você tem, correto? em nome de, preciso, ver a força, eu preciso ter essa força, eu quero me instar para você, que fala assim, poxa, eu sou um cristão, e eu tenho experimentado mais fracasso, mais derrota, do que experimentar vitória, então está aí o segredo, você não tem buscado como busca, mas eu quero alertar você, que quer o Espírito Santo, que você precisa se colocar debaixo, e permitir que ele te separe, há uma palavra no grego, que é ágios, ágios é separado, santo, você não sabe, quem quer o Espírito Santo, não pode viver, onde tem carniça, ou não pode dar lugar, a carniças, as coisas, poxa, eu quero o Espírito, olha só, Espírito Santo, isso é poderoso, eu quero vencer, eu quero conquistar, eu quero crescer, e eu fui chamado por Deus, então eu tenho que me posicionar, não dá para ser um cristão, que não tenha essa visão, no mínimo eu tenho, a Bíblia diz, serás bem sucedido, amém? Bem sucedido, para você ser bem sucedido, você tem que ter a unção, de Deus, e você precisa ter o conhecimento, agora, entra nesse ponto, Sansão, tinha unção, o Espírito vinha sobre ele, a gente já sabe o que vai, ele fica brincando com a unção, acaba na mão dos filisteus, acaba na mão dos inimigos, humilhado e fracassado, não parece a história, de algumas pessoas, que depois de ser usado por Deus, hoje Satanás, bate na cara dele, só para tapar, faz o que quer, e a pessoa não tem mais o que fazer, a pessoa não está tendo como reagir, depois de ter pisado, no capeta, ter vencido demônios, ter feito uma história, hoje, é mais um, na roda, da escravidão, e da vergonha, fazendo o que? malhando, moendo, o engenho do inimigo, lá no moinho das trevas, Deus me livre, levanta sua mão e diga, Deus me livre, não pode ser isso, Deus te chamou, para ser, não vencedor, Deus te chamou, para que você seja, mais do que? quantos que querem ser, mais do que vencedor? é claro, meu querido, bem-aventurado, é o homem, que não anda, no conselho dos ímpios, não anda, não para, na roda dos que escarnecem, e não se assenta, olha o processo, começa andando, logo está parando, agora já sentou, e a pomba voou, nossa, senti uma coisa, deixa eu contar a história, sobre experiência, sobre o pombinho voar, eu já era diácono, na obra, ou não, já era mais, né pastora, para envergonhar os irmãos, que tem um cargo maior aí, eu também já estava, num cargo maior, e eu lembro, que eu estava com a Sheila, com um barrigão desse tamanho, eu achei que vinha uns 30 meninos, mas era só um, e aí, eu estava num período, que eu estava muito estressado, nevou, qualquer, ave, de rapina, ou carmiceira, chegava para bicar, mas o pombo, estava com dificuldade, de ficar, porque o pombo, precisa de lugar limpo, tranquilo, não é isso? eu estava agitadão, aquela coisa toda, e a Sheila, me leva em um lugar, e eu falei, ah meu Deus do céu, e a gente tinha que comprar um negócio de chobal, eu entrei dentro daquele carro, e eu entrava no carro irmão, e eu incorporava, eu entrava, e já virava o zoião, o motor, será, é uma anta, há um burro no volante, o que ele está fazendo na frente? e Deus já havia falando comigo, segura a onda, segura a onda, segura a onda, segura a onda, e aí bom, eu dirigi no carro, e eu sei que cheguei na loja, para poder comprar aquele, as coisas, quando eu vim, tinha uma mulher, saindo, do estacionamento, e eu pensei, uma vaga gloriosa, e quando eu vi, ela pensou para mim, não, não era uma vaga, ela estava tentando, colocar o carro, na vaga, e eu fiquei ali esperando, falei assim, aí ela pegou o carro, o carro, ela estava assim, ela tirou o carro, ficou assim, aí ela, irmão, ela fez o mesmo movimento, cinco vezes, ela fazia, aí tem um carro, vai de carro, ela não dava manobra, para o carro fazer isso, e eu, e a esposa, meu bem, peraí, calma, calma, e ela saiu de novo, e eu lá, e ela, e ela, e ela, e ela, e ela, e ela, eu não aguentei sair dela, que eu saí, eu puxei ela, e ela veio atrás de mim, e o outro cara, vê se está chorando na vaga, anda, irmão, na hora, o Espírito Santo foi embora, e eu senti, na hora, eu senti, que a alegria de servir, o Senhor tinha ido, era uma maneira, de o Senhor, me constranger, pelo comportamento, que eu estava tendo, na hora, que eu fez isso, eu senti, na hora, que o Espírito, que eu entristeci, o Espírito, sabia, que essa geração, não está preocupada, sobre entristecer, o Espírito, desonra pai, mãe, xinga, fala de pastor, vira o inferno, tudo, e entra na adoração, a inocência do cão, falta de luz, vive na escuridão, tem uma luzinha, de vagabrum, achando que é um refletor, de estádio, não, e aí naquela hora, nada, e quando eu senti, que o Espírito Santo entristeceu, em vez de eu voltar para as bases, eu queria pegar ela, que a culpa era dela, irmão, era eu e o Senhor, é o meu relacionamento com o Senhor, não dependia de A, ou B, ou C, você já ficou com raiva de alguém, porque alguém tira você do céu, um irmão um dia falou para mim, Ameldo, você acredita demais, tem gente que proteja o coração da gente, cara, o cara só tem tinta preta, será que tu é desses, que tem uma tinta negritude aí, que vive pintando o coraçãozinho dos irmãos, e eu falei, mas eu vou dar a minha vida, a minha memória, a minha consciência para alguém, então naquela hora, meu Deus do céu, e eu fiquei bravo com ela, aí que eu falei mesmo, eu soltei o queixo, aqui fala mesmo, já viu gente que fala assim, eu falo mesmo, tem gente que é doida, é doida que fala sem filtrar, doido, gente normal, conta, passa o filtro, não vai valer a pena falar, que se eu falar vai dar ruim, mas tem gente que põe a cara, e o pombo vai embora, e eu, o pombinho foi embora, fiquei, voltei na rua, quando eu voltei na rua, o cara tinha saído da carga e descarga, eu falei, não, o que vai dar, aqui é rapidinho, estacionei na carga e descarga, desce ele, cheio com o barrigão, desce o papai para comprar os trens, e eu fiquei na porta da loja, ficando na porta da loja, então eu dava um bisu, está na porta, está tudo bem, falava cachilha, dava um bisu, na porta, o carro estava tudo bem, falava cachilha, deu um bisu lá fora, tem um cara escrevendo uma carta, não é de amor, guarda de trânsito, incompreensível, incessível, naquele homem, a ausência de misericórdia, mas, eu como bom fariseu, vesti a capa, da humildade, eu não quero pagar uma conta, eu não quero pagar a multa, a gente fica humilde, não fica, e eu fui na hora, com toda a humildade, e ar, um ar espiritual, um homem religioso, a minha bíblia estava no banco do carro, e eu cheguei perto daquele policial, e cheguei para ele, o senhor, tudo bem? ele bem, escarreceu, falou é, você vai tomar uma multa, irmão, quando ele falou isso, a capa da humildade, rasgou de cima e embaixo, e saiu quem sou, a gente é o que é, irmão, ou é cheio de Deus, ou não é, ou é cheio de letra, ou é cheio de vida, e essa dança, uma hora aparece na pista, camarada, na hora, na pista, vai aparecer um movimento, fala para o seu irmão, se liga no movimento, e eu cheguei lá, e no movimento, falei para ele, ele falou só, vai tomar uma multa, eu falei, não senhor, olha a malandragem gospel, a manipulação, eu virei para aquele pessoal, não sabe o que é, a minha esposa está grada, o que é que eu tenho com isso? aí eu rasguei a capa assim, rasguei ela assim, e aí ele falando a multa, eu falei só, você vai fazer a multa? então faz, eu vou deixar esse carro aí, você não pode dar duas multas no mesmo lugar, é, moço, guardia, tem esse ano, carnal, e ele começou a andar para mim, assim eu fui ficando pequenininho, e ele deu uma rebolada dentro daquela varda, e ele ficou grandão, e ele começou a me dar um sermão, ele começou a falar comigo, e eu queria morrer, e nem morrer eu dava conta, tem aquele desenho, você fica pequenininho, se o personagem fica pequenininho e some, eu tentei ficar pequeno, eu tentei morrer, eu tentei fazer alguma coisa, e ele, taca-lhe pau, Marco, taca-lhe pau, e eu fui ficando sem jeito, aí eu fiquei humilde mesmo, com a vergonha da morte, e eu falei para ele, meu irmão, me perdoe, arrogante, sou bêbado, eu já tinha falado comigo, ele falou assim, pera um pouquinho só, assim diz o Senhor, para você, se tu colocares o teu coração com humildade, diante do teu Deus, tu jamais serás envergonhado, ande segundo o que o teu Deus está impedido, irmão, cara, e ele virou para mim, e falou assim, essa mão pequena vai para você não, e eu saí de lá, tomando uma lição, será que você precisa de tal lição, ou a minha história já te ajuda? Muita gente não sabe, que para receber o Espírito Santo, que o Espírito Santo, é o poder para fazer, aquilo que normalmente não faríamos, que o Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, é para tornar você, aquilo que Deus fala que você é, ainda que você não seja, mas como ele falou, ele dá o Espírito, para que você seja, segundo o que ele diz, que você é, eu falo uma igualdade, você faz, a unção, é o poder, para levar você, a fazer, o que normalmente, você não faria, coisas grandes, belas, coisas que glorificam a Deus, a unção, é o poder, para tornar você, segundo o que Jesus, sonhou, para você ser, como Deus determinou, a unção do Espírito, é para que eu seja, como Cristo, é, você entende isso, e agora imagina, o grande desafio aqui, às vezes, estamos sendo, muito mais, o que devemos, o que achamos, que devemos ser, e não somos, aquilo que deveríamos ser, porque, porque não entendemos, que devemos, buscar o Espírito, e dar lugar ao Espírito, e não apagar o Espírito, e liberar o Espírito, e ter noção, que para ter o Espírito, eu preciso, estar no lugar, onde ele vem sobre isso, está cansado, de viver fracasso, cansado, de ser a piadinha, da igreja, e é carnal, e vai cair, esse aí, fica aí, você tem, aí vergonha, de olhar, na sua agenda passada, e na sua agenda passada, está os dias de queda, e são mais do que os dias de pé, você está cansado, de ser piadinha, na boca de gente, que dizia, hum, misericórdia, cuidado com o irmão, cuidado com o fulano, cuidado com o Beltrano, você está cansado, dessa vida, você está cansado, de viver essa vida, onde você conhece a Bíblia, mas não tem desfrutado, do que ela lhe promete, então, entra na unção, então, se coloque, debaixo do Espírito da verdade, e coloque sua vida, na palavra da verdade, permaneça em Cristo, e permita que a palavra dele, permaneça em você, como eu disse, essa geração, não sabe que, algumas coisas, põe o pombo para voar, põe o Espírito para acelerar, que o Espírito, ele não vai ficar em qualquer lugar, essa geração, acha que independente, do que ela faça, ele é um filhinho querido, do Papai do Céu, uma filhinha querida, do Papai do Céu, e em todo o tempo, vai dar certo, não, Deus é Pai, e a primeira coisa, que a gente aprende, é que o amor de Deus, é exigente, ele não é um pai, boca aberta, põe o na chão, que deixa o menino, vai atravessar a rua, vai meu filho, anjos, ele vai atravessar a rua, de qualquer jeito, proteja-o, não deixe que nada aconteça, não é isso, porquê que Satanás, porquê que Satanás, quis tirar Jesus, da direção da palavra, porquê que Satanás, usou a palavra, para, que Jesus, quebrasse a palavra, olha que coisa estranha, olha isso, que eu estou dizendo, Satanás, chegou para tentar Jesus, em Mateus 4, Lucas 4, fala sobre a tentação de Jesus, e na tentação, que Satanás trouxe, Satanás não disse, nada, nada estranho, Satanás, disse a palavra, diga, Satanás, diz a palavra, você pensou, já pensou que você pode estar sendo, tentado na palavra, porque a tentação, é fazer com que você, desavisadamente, ou por ignorância, ou seja, porque for, apressadamente, você atropele a palavra, e se atropelar a palavra, a própria palavra, te cata, então estava Jesus ali, e o diabo chegou, e usou a palavra, já pensou, você é armado até os dentes, para enfrentar o inimigo, e ele vem te oferecer, coisas mundanas, coisas, e você, não, eu tenho uma palavra, mas ele utiliza a própria palavra, olha que nível, então de nível para nível, cada um vai entender isso, será que você, não tem sido, é, assediado, para sair da posição, onde está a palavra, pela própria palavra, e você vai expor-se, e vai ter problemas, será que nossos anseios, é esse, então, eu estou falando de unção, que me capacita, para ser, aquilo que Deus almeja, que eu seja, eu estou falando de poder, que me transforma, naquilo que Deus imagina, que eu tenho que ser, que Deus determinou, eu estou falando do poder de Deus, que me faz ter força, em meio às fraquezas, eu preciso, eu não estou entendendo, o que você está dizendo, que, por favor, então, está pedindo para desligar, vai ser bom, que minha garganta está assim, o que é a grande sacada, e você precisa, pegar esse segredo, eu quero vencer, como uma pessoa, em Deus, deve vencer, se você quer isso, dá uma glória a Deus aí, glória a Deus, então, o segredo é esse, então, poxa, a gente chega na igreja, cheio de mazelas, cheio de amarras, cheio de bloqueios, cheio de dificuldades, pessoas traumatizadas, pessoas, que foram rejeitadas, mal amadas, pessoas, que foram violadas, pessoas, que foram violentadas, verbalmente, pessoas, que sofreram violências, psicológicas, violências verbais, violências físicas, nós chegamos na igreja, cheio de coisas, e coisas, e coisas, que essas coisas, todas, no acumulativo, era para nos transformar, em pessoas, estranhamente, pessoas, limitadas, e com um destino, totalmente, estranho, mas aí, o Senhor, te chamou de lá, te deu um banho, poderoso, pelo sangue dele, e colocou o Espírito, dele em você, e ele diz, não retenham o Espírito, mas dê lugar ao Espírito, dê lugar ao Espírito, dê lugar, e Jesus fala, ficar em Jerusalém, até que do alto, seja revestidos, então, para que eu vença, e eu não tenha, um futuro na igreja, aquele futuro apagado, que eu fico lá, sabe aquela memória, de museu, ah, mas quando eu era mais novo, na igreja, sabe, quando eu cheguei na igreja, ah, era, agora, eu, estou assado, nem assim é mais, é assado, passou, se você não quer essa história, a ideia é manter essa busca, de baixo, você ficar de baixo, de onde derrama isso, do Espírito Santo, eu estou dando uma palavra, para quem, pode ter uma história aí, que até ontem, contaram a sua história, ah, caiu, ah, olha só, que coisa estranha que fez, olha que coisa, meu Deus, é, e se você mesmo, não está satisfeito, com essa vida, o que Deus mandou dizer para você, se coloque onde eu derrama, o que eu tenho que derramar, pois derramando o que eu tenho que derramar, você será aquilo que eu determinei, que você será, e eu darei força, onde você não tem, e eu te levantarei, e você não cairá mais, porque o meu Espírito, diz o Senhor, é para isso, o Espírito Santo, é para me ajudar, agora, lembra do que eu te falei, trate essa coisa, com tal noção, que poxa, eu quero o Espírito Santo, então eu tenho que ter uma conduta, eu preciso buscar o meu Senhor, me separar, porque ágios, eu preciso estar diante de Deus, para que Ele faça na minha vida, então, abra a sua Bíblia em Atos, capítulo 1, versículo 5, e diz assim lá para nós, porque João na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados, com o Espírito Santo, não muito depois desses dias, olha só, João batizou com água, mas daqui a pouco, vocês sereis batizados, com o Espírito Santo, e ao ser batizado, com o Espírito Santo, eu recebo a porção, a unção, que me faz ser, mais que vencedor, a unção, que me faz, vencer aquilo, que eu não vencia, pecados, cativeiros, calabouços espirituais, cavernas emocionais, não é verdade? Tudo, imoralidades, meu Deus, pornografias, meu Deus, eu sou cristão, eu não suporto isso, porque eu vou à igreja, então, se você tem uma fraqueza, um cativeiro, um calabouço, uma prisão, ou qualquer coisa, a libertação é o Espírito Santo, Senhor, eu não posso, eu não quero mais andar nisso, eu quero ser um servo do Senhor, que glorifique o teu nome, eu admiro homens e mulheres, que tenham o teu Espírito, pessoas que andam, corretamente, na tua obra, na tua casa, e estar glorificando o teu nome, é isso que eu quero ser, se tiver alguém comigo, dá uma glória a Deus aí, é isso que nós queremos ser, sim ou não? Então, Ele fala, você foi batizado nas águas, mas daqui a pouco será batizado, no meu Espírito, diz o Senhor, agora, vamos pegar um pouco mais, do que, da função do Espírito, da unção do Espírito, em 1 João, capítulo 2, versículo 27, lá diz assim, na verdade, eu vou para todo o texto, que eu achei esse texto, incrível, não tem como deixá-lo, de fora, do que eu vou explicar para você, 1 João, 2, 27, diga a glória a Deus, você está comigo? 27, diz assim ó, a partir do 27, olha o tema é, a unção do Espírito Santo, quanto a vós outros, a unção que dele, quem é esse? Que dele, quem é esse dele? Cristo, a unção que dele recebeste, a unção que de Cristo recebeste, permanece em vós, diga a glória a Deus, a unção que você recebe de Cristo, ela permanece em você, e você não tem necessidade, de que alguém vos ensine, agora já vai alguém dizer, é por isso, que eu nem vou fazer escola de ensino, porque eu já tenho a unção, e eu, olha a cautela com isso aqui, veja o que ele faz, olha o texto, olha só, mas, como a sua unção, vos ensina, a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei, nele, se eu tenho uma unção, que me ensina, essa unção, me ensina, a permanecer, nele, eu não vou ter arrogância, porque, vim de aprender de mim, porque sou manso, e humilde de coração, a unção permanece, eu não preciso, de outra coisa, senão a unção, porque, a unção que eu preciso, ela me faz, permanecer, lembra que eu te falei, que essa vasilha, precisa permanecer, no ponto em que, ela precisa ser cheia, assim ou não, se você tem unção, ela vai trazer você, para permanecer, diga o segredo da unção, é me fazer, permanecer, então não dá, questione algo, se está acontecendo, se você não permanece, onde está a unção, ou você está resistindo, o Espírito, ou ainda não entendeu, e ele fala, permanecei nele, como também, ela vos, ensinou, diga, a unção, me ensina, a permanecer, Satanás, chega para Jesus, e diz, vamos negociar, e Jesus sai fora, e o diabo, toma, e Jesus, toma você, e o diabo, é isso, e Jesus, não é isso, é isso, aqui, e não havia nada, que o diabo oferecesse, que Jesus poderia exceder, porque Jesus estava na unção, e a unção que estava nele, faz ele permanecer, quando você está na unção, a unção te faz permanecer, não tem conversa, não tem conversa, eu vou permanecer, porque eu tenho a unção de Deus, eu tenho a presença do Senhor, sobre a minha vida, sobre a minha história, há uma outra coisa, que eu quero falar para você, sobre a capacitação, vamos lá, a maneira com que eu ouço, o Espírito, ele me ensina a ouvir, sim ou não? Sim, o Espírito e a noiva diz, bem, aquele que tem o Espírito para ouvir, quem tem ouvidos para ouvir, precisa ouvir, ouça o Espírito, quando ele falar, e não vos seja rebeldes, diz a palavra, então o Espírito fala por meio da palavra, o Espírito Santo, nunca vai levar você contra a palavra, amém? Isso é besteira, não, porque o Espírito Santo falou para mim, falou o que irmão? E se não está no critério da palavra, pula fora, porque o Espírito, não levará você fora da palavra, o Espírito está sujeito a palavra, sim ou não? O Espírito Santo, agora veja, vamos falar de Espírito, eu tenho dito sobre isso aqui, como eu ouço é importante, é importante como eu estou escutando, porque eu posso estar escutando, de uma forma que não é aquilo que está sendo liberado, vamos lá, vamos entender isso, vamos lá, vamos pegar o capítulo 17, só vou parafrasear isso aqui, a história de Davi e Golias, veja o que Canção faz, Davi, ele estava lá, lá obedecendo o pai, levando as ovelhas, fazendo o serviço, mais chato, que tinha que fazer, para Davi não se importava aquilo, porque ele tinha que obedecer, Davi tinha que o quê? Você sabia que uma das funções poderosas da unção, ou seja, da fé, é levar você a obedecer? se você diz que tem fé, mas tem dificuldade de obedecer, você pode ter uma convicção, e ela não está aparelhada, aparelhada com a palavra, sim ou não? Não faça isso, você precisa seguir aquilo que o Espírito e a Palavra diz, o Espírito e a Palavra diz a mesma coisa, não há uma coisa antagônica nisso, minha convicção tem que estar na palavra, fora da palavra, nenhuma convicção vem, então Davi foi cheio do Espírito Santo, foi ungido o rei, sim ou não? ali estava a unção, a unção lá na casa de Jessé, os irmãos dele não foram escolhidos, Davi foi e ele foi ungido, quando ele foi ungido, Davi passou a fazer coisas, diferentes de todos, mesmo obedecendo seu pai, ele queria ir para o exército, mas ele tinha que ficar lá, no meio das ovelhas, ele ficou no meio das ovelhas, esperando o momento dele, e quando ele foi, para a batalha, e lá estava Golias, e eu separei alguns textos até aqui, para você ver, abre aí Samuel capítulo 17, 1 Samuel 17, eu já vou concluir aqui com um raciocínio, versículo 11, olha o texto, ouvindo Saúl e todo Israel, estas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram, mas vejam o que fez eles temerem, se você voltar ao texto anterior, o escritor de Samuel, do livro de Samuel, acredito que é o próprio Samuel, ele está escrevendo, e ele vai narrando, como é que é Golias, Golias tem quase 3 metros de altura, é B.O. a ponta da lança dele, tem 7 quilos e 200 gramas, você já foi no supermercado, e comprou um pacote de 5 quilos, e saiu carregando, de arroz, é que a ponta era que está 50, a ponta da lança do infeliz, a ponta, da lança, ele nem precisava dar um cutucão, ela já ia, por causa do peixe, 7 quilos e 200 gramas, toda a armadura dele ali, a soma-se que faz, é de 60 a 70 quilos, o cara carregava, tinha outro ser humano na caconda dele, ele carregava 70 quilos, a ponta da lança tem 7 quilos e 200, o que completa a lança dele, é como um tecelão de carruagem, o cara começa a descrever, uma situação, intransponível, e agora eu vou falar, o que a unção faz com você, a unção, não permite, que a gente, seja, abalado, ainda, que a visão, a circunstância, na nossa frente, é estranha, é terrível, e daí, terrível, Jeová, todo poderoso aqui, eu sirvo, agora, quando todo mundo viu, a descrição do problema, que a gente tem uma capacidade, absurda, de olhar para as coisas, e ficar dominado por elas, ainda mais quando essa coisa fala, imagina agora, um homem carregando 70 quilos, com um quadro na frente, gritou, ei, quem é que vai vir para cá, para eu quebrar no cacete, todo mundo, a Bíblia diz que, Saú, olha o texto aí, ouvindo Saú, o que que aconteceu, ele estava, é gerúndio, é uma coisa que não para, ele ficou ouvindo aquilo, porque aqui tem, 40 dias, que Golias está, falando, ouvindo, 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 e eu quero que você aprenda isso, porque, eu estou falando que a fé, vem ouvindo, não é, vem pelo ouvir, a nossa tradução, de Romanos 10, ela é estranha, que ela fala, a fé vem pelo ouvir, a pregação, e o texto melhor é, vem ouvindo, e ouvindo a palavra, porque é seguido, vem ouvindo, e ouvindo, você está ouvindo, o que, o exército Israel, ouviu, blasfêmias, ouviu desaforos, ouviu, e viu, eles ficaram impactados, porque estavam vendo, ficaram estremecidos, quando ouviram, e aí nessa hora, deu um bloqueio espiritual, deu um bloqueio na fé, é não, desde que eu passei por isso, eu nunca mais fui a mesma, não é assim, gente, depois que eu peguei a Covid, eu nunca mais prestei, eu cheguei, olhando para o pessoal, e falaram assim, o que é seu problema? Eu tenho uma depressão, eu tenho ansiedade, eu falei, olha, é bom ter dinheiro, é bom ter saúde, é bom ter fé, é bom ter Cristo, é bom ter vitória, mas ter isso é ruim, a pessoa se apropria de coisas, de forma tão estranha, eu tenho, e eu pergunto, o que você tem? Aí você diz para mim, eu estou enfrentando, uma depressão, eu estou enfrentando ansiedade, você nunca diz, eu tenho, porque você tem o Espírito Santo, você tem a palavra, você tem a promessa, ah não gente, vocês estão me deixando desanimado, eu estou esforçando, desse jeito eu fico careca, ouvindo Saúl e todo Israel, essas palavras do Filisteu, espantaram-se, e temeram muito, aí vem, como é que a pessoa tem a palavra, tem a unção, tem fé, tem a palavra, tem a unção, e treme e estremece muito, eu tenho medo, eu tenho pânico, eu tenho depressão, eu tenho desvio no caráter, não, desvio é uma colônia, e vai tendo coisas, que a Bíblia diz, que não é para ter, mas como é uma dinâmica de fé, e a gente está falando da palavra, como Espírito de vida, e não como um conceito, e não como fatos, eu estou dizendo para você, de Espírito de vida, unção, a unção é um poder, eu fico revestido dele, revestido dele, eu tenho poder, para fazer, o que normalmente eu não faria, eu tenho poder, para me tornar, aquele que normalmente, eu não, seria, olha só, o Espírito Santo, vem sobre o infiel, o que que ele passa a ser? o cara era um bagunçado, cheio de rolo, mentiroso, trapaceiro, era um jacó, e ela uma jaqueia, o Espírito Santo, veio e virou Israel, príncipe com o Senhor, você entende a diferença? há uma transformação, um revestimento, e aí vem, aí eu continuei o texto aqui, separei lá embaixo, lá no capítulo, versículo 23, do mesmo capítulo, quer ver? olha lá, olha esse texto aí, estando Davi, ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército o filisteu, o duelista, cujo nome era, Golias, Golias, o filisteu de Gat, e falou as mesmas coisas, que antes falaram, ei, ei, pega, diga eu pego, essa é a senha, veja só, pega, pessoas estão sofrendo mal, mesmo mal, há muito tempo, e é um mal, que ninguém acha que é mal, mas é um mal, e a pessoa está sofrendo, e às vezes você pergunta, porquê? não sei, sabe assim, é um cativeiro ridículo, então é, o inimigo, ele descobriu a porta, e ele vai te ameaçar, nela, você tremeu, estremeceu a primeira vez, ele vai ficar gritando, bradando, estrabalando, não, agora eu venço, eu estou falando da minha vida, quando eu, eu estava lutando contra a depressão, lutando contra a ansiedade, e eu falei, agora eu vou vencer, não, nossa meu Deus, de repente passava um plano, ai meu Deus, eu estou morrendo de novo, não adiantou nada, eu falei, mente maluca, se liga, eu corrigi meu coração, e minha mente, eu disse para os dois, baixa a bola, eu ainda creio no meu Deus, mas o inimigo, quando ele descobre, que você fica com medo de alguma coisa, ele vai ficar gritando na sua orelha, porque não é assim que o Satanás é, ele descobre um lugar que dói, aí ele fica tocando o dedo, ele fica tocando o dedo, até o dia que você quebra o dedo, sai fora, palhaço, cujo nome era Golias, falou as mesmas coisas, que eles falaram, ele falou a mesma coisa, que todo Israel, e Saul ouviu, agora Davi estava lá, a diferença, o que que a unção me faz, a unção me faz, ouvir de forma diferente, que todo mundo ouve, todo mundo sente, o que o mal fala, faz, mas quem tem a unção, se posiciona, porque ele ouve diferente, e assim ele age, ele age, porque ele ouviu diferente, porque aquela ameaça, não é maior do que o Deus, que ele cede, porque essa ameaça, não é maior do que o meu Deus, Davi crê na unção, você não precisa acreditar na unção, poxa, tem gente que acredita na morte, tem 5 anos, ainda não morreu, e não está vivendo, porque morre durante 5 anos, sim ou não? é triste, é triste, ai, eu estou morrendo, todo dia amanhece morrendo, e tem 1 ano, 2 anos, e até hoje não morreu, será que você não entendeu não, 2 e 2 é 4, se tem 2 anos, você está morrendo, não morreu, essa palhaçada tem que acabar agora, porque a unção está sobre você, eu creio Senhor, que ameaça idiota é essa, quantas vezes você achou que ia morrer, foi para o hospital e voltou, sem morrer, e já foi 50 vezes no hospital morrendo, e voltou e não morreu, não morre, sim ou não? porque a unção me faz ouvir diferente, agora veja só, vai ai, nos versículos 26, tem uma pergunta, interessante, 26, então falou Davi aos homens, que estavam consigo dizendo, que farão aquele que feria este filiceu, e tirar a afronta de sobre Israel, quem tem o Espírito Santo, não admite carregar a afronta, não, Deus me prometeu, está aqui Deus, eu quero um milagre, eu quero, ai a resposta é isso aqui, quem é pois, ao que ele faz, quem é pois, este incircuciso filisteu, para afrontar o Deus viu, quem é Satanás rapaz? quem é Satanás? Satanás zombou de Deus, Satanás foi arrogante, e foi derrotado, jogado na terra, quem é Satanás para falar rapaz? o que ele está pensando que ele é? sabe o que ele estava dizendo? quando ele fala em circunciso, ele está dizendo, Deus não conhece esse aí, Deus não conhece esse aí, só te falar, não reconheça aquilo que Deus não reconhece, não dê título, não dê honra, tem gente que fala assim, nossa o diabo está fazendo tanta coisa, gente minha vida, é o diabo, é o diabo, fica dando louvor ao diabo o tempo inteiro, dando espaço para o diabo, dando palanque para Satanás, maior é o que está em você querido, eu vim dizer isso para você, agora a unção me faz, eu quero uma vida de vitória, quando você quer diga a glória a Deus, bom, no versículo 33, diz assim ó, 31, só rapidinho, David dispõe a lutar contra o gigante lá, porque que ele se dispõe, diga, a unção me dispõe, não fala que você tem unção, você está desanimado, Paulo fala assim ó, cansados, mas não, porque Paulo tinha unção, quem tem unção, até cansa, mas não é desanimado, é sério, se você está desanimado, significa que você já caiu no enredo de Satanás, é preciso que você se posicione, eu vejo pessoas falarem assim ó, pastor, mas eu estou passando luta, eu não estou conseguindo orar, aí já perdeu mesmo, irmão, eu oro em pé, se não der, eu ajoelho, se não der, eu próximo, se não der, eu dei, mas não durmo, ai, Deus, porque a unção diz, eu sou mais que vencedor, tem gente que está acomodada, que é doença, ou com vício, ou com cativeiro, que é um que for, porque não tem, então David vem e fala assim ó, ó rei, o rei fala para ele assim ó, você não pode lutar contra ele, porque ele é um guerreirão, há muito tempo experimentado, nós estamos aqui, você viu o tamanho desse, já está vivo, já está vivo, moço, para aí, eu venci um urso, e eu venci um leão, e esse aí vai cair na mão do Deus vivo, e eu vou é no nome do Senhor dos Exércitos, gente, pelo amor de Cristo Jesus, que fé é a que nós possuímos, se você quer ter um futuro, você trata de proteger a unção, que Deus derramou sobre você, não faça coisas que faz a unção ir embora, Davi até aqui, ele não fazia nada, ele ficava na dele, mantendo a unção sobre ele, levante sua mão e diga, cuidado da unção de Deus, que está sobre mim, diga, a unção que me ensina, a pé amanecer, Davi ainda conta o relato aí, do que ele fez, no versículo 37, então Davi, sabe, sabe uma coisa que é boa, segura essa, quando você está na unção, e tem um B.O. para resolver, quem está lá no B.O. junto, com medo de ir para resolver, quem está dizendo, ah, cansado, está fora de foco, aí você chega e fala, deixa que eu resolvo, a pessoa fala, glória a Deus irmão, vai com Deus, não é assim, não é, tem gente que fala assim, rapaz, você chega lá, está todo mundo falando, nossa o trem está feio, fala meu irmão, pode deixar, nós vamos orar, e Deus vai fazer, glória a Deus varão, varão, foi o que Saúl fez, Saúl deu glória a Deus, porque tinha alguém na unção, para resolver aquela situação, seja você essa pessoa, porque a unção está sobre você, agora uma coisa que é interessante, eu sou aquilo que sou, sim ou não, é por essência, você está sendo o que exatamente você é, e se o que você está sendo, não é o que Deus determina, você saiu de fora daquilo que derrama, como poder e virtude, volte para isso, aí veja só, versículo 40, tomou o seu cajado na mão, escolheu para si, cinco pedras lisas do ribeiro, pôs no alforje, o pastor que trazia, a saber no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao Filisteu, agora veja bem aqui ó, 41, o Filisteu também se vinha chegando a Davi, o seu escudeiro, e ia diante dele, olhando o Filisteu, vendo Davi o desprezou, porque era moço, de boa aparência, e disse o Filisteu a Davi, sou eu algum cão, para vir e vir com paus, e pelos Deus amaldiçoou o Filisteu a Davi, veja só, Davi falou, eu vou resolver, todo mundo falando, não vai, não vai, ai, o chão chegou, você é pequeno, você não consegue, Paulo escreve para Timóteo, assim ó, ninguém despreze a sua mocidade, porque Timóteo era um cara novo, jovem, e Paulo falou, você vai pastorear, e que ninguém despreze a sua mocidade, agora vem lá o filho das trevas lá, o Golias, e olhou para Davi, irmão, quando olhou o Davi, realmente ele falou assim ó, imagina o Davi catando pedra, e eu e falou assim ó, dá não, você acha que eu sou cachorro, só joga pedras e paus em mim, e a Bíblia diz que ele amaldiçoou Davi, ele liberou palavras, deixa eu te falar, Satanás de uma forma sutil, ou develada, muitas vezes tem liberado palavras, para amedrontar, a grande pergunta é, eu estou vendo, estou ouvindo o que? eu estou vendo, estou ouvindo o que? porque se dá medo, se eu estou estremecendo, é fato que eu não estou olhando para o trono, é fato que eu não estou olhando para o Senhor, é o fato que eu não estou revestido do Deus vivo, porque a unção me faz ser ousado, a Bíblia diz que Deus não tem dado espírito de medo, mas de ousadia e de coragem, agora veja só, e disse o Filisteu, você vem a mim, e eu vou dar suas carnes, veja, é um amaldiçoamento, ó você vai morrer, não vai dar certo, a empresa vai fechar, vai dar ruim, seu casamento vai acabar, você nunca vai ser nada, você não tem futuro, você é caicá, e aquele tanto de coisa, o que está rodando na sua cabeça, você é um filho eleito, escolhido pelo Senhor Jesus, a palavra, a promessa, o Espírito da verdade, está sobre você, pelo amor de Deus, valorize o que o Espírito é, é isso, eu estou vendo e ouvindo o quê? E aí o inimigo vem amaldiçoando, falando, o que é que você tem ouvido, esse tempo todo aí? Vai dar errado, vai dar certo, acabou, sua vida já era, e você começa a se alimentar disso, você começa a ver e ouvir, ver e ouvir, a coisa vai enchendo de medo, e agora você tem medo, medo de ir, medo de ficar, medo de parar, medo de andar, medo, receio, já não acredito mais que posso, fazê-lo, sendo que a Bíblia diz, que nada é impossível para o que crer, porque quem crer está na unção, a unção é o revestimento do Espírito, a unção me ensina a permanecer, a unção me faz fazer coisas extraordinárias, e se não está acontecendo, Deus eu quero a unção, eu vou buscar isso, eu vou buscar essa coisa, então, Davi faz isso aqui, quando o gigante fala para ele, Davi fala assim, hoje mesmo, hoje mesmo, eu vou cortar a sua cabeça, e dar os corpos de todos os do exército dos filhos de Deus, as aves do céu, quando o inimigo jogou uma maldição, Davi tinha uma contrapartida, Davi tinha um contragolpe, tinha uma palavra ainda, Davi não engoliu a lobeira, não ficou estremecido, não falou para dentro, quando ele disse aquilo, porque a ideia do inimigo, é sempre fazer com que nós tenhamos tamanho medo, que não possamos agir, reagir, posicionar, seja lá com o que for, está roubando a sua coragem, sua ousadia, minando a fé, a ideia do inimigo é minar a fé, ele minou, a de Saúl, e de todo o exército, mas porquê que ele não minou a de Davi, porque quem está na unção, está no nível acima, está em outra dimensão, e ele vê a glória do Altíssimo, ele vê o poder do Deus vivo, ele tem clareza, ele tem plena convicção, agora imagina Golias olhando para ele, e ele fala, eu vou cortar a sua cabeça Golias, aí olha na mão, o cara está com estilingue, vai cortar com o que? no pinicão? o homem desprezou, ele falou, cortar a minha cabeça, e deu indignação, deixa eu te falar para você aqui, bem claro, quem tem unção, vai no nível, e quem não tem, meu amigo, fica confuso, como é que você vai fazer isso? agora imagina bem aqui, o que é unção? Deus aparece para Moisés, dá unção para Moisés, e fala, vai libertar o Egito, e Moisés sai, agora imagina a cena, Moisés beija, a sua esposa, Zípora, despede os filhos, fala com Getro, seu sogro, todo mundo olhando, e a cena é essa, e vai Moisés encontrar com Arão, para fazer a libertação do povo, o que ele tem? um jumento, um pedaço de palma, ele vai enfrentar, o exército mais poderoso daquela época, um pedaço de palma, não era só aquilo, ele tinha a unção, para fazer o extraordinário, aprenda a celebrar, a unção de Deus, olha que Davi fala, vou arrancar, veja só, vem 48, sucedeu que dispondo o filisteu, a encontrar-se com Davi, esse se apressou, e deixando as suas fileiras, correu de encontro, ao filisteu, Davi não teve medo, a hora que a coisa veio na porta, Davi foi para a porta, Davi não, eu fico imaginando aquela cena, Davi desceu, já desceu o cerro, em uma montanha, já desceu o morro, morro inclinado, você desce com o pé na frente, e segurando, e o poeirão subindo, Davi queria pegar o gigante, o gigante falou, vem cá que eu vou te pegar, pois eu vou aí que tu vai cair, tem hora que o diabo está gritando, não vem não, tem gente que obedece, eu não vou não, deixa eu contar uma história para vocês, eu fiz uma libertação aqui no Crimeia, eu estava na igreja, Deus queria me pôr na guerra, quantas vezes Deus quer pôr você na guerra, que o problema que você está enfrentando a batalha, a única coisa que Deus quer, é que Ele quer manifestar em você, como Ele manifestou em todos aqueles, que foram confiantes nele, e aí eu estava lá na obra, e a pessoa chegou batendo na porta, passou, irmão Hamilton, irmão Hamilton, me ajuda, me chamando de pastor, era de atar na porta da igreja, minha irmã está lá, quebrando tudo, só precisa ir lá, eu falei, vixe, o pastor estava pregando o culto de terça-feira, e o pastor ficou frio, não pode deixar que eu resolvo, e eu fui, arrependi, porque aí eu fui andando, irmão, junto com a pessoa, meu Deus, mas vai só você, eu, um, queria falar, não, vai um monte de anjos, mas quando ela falou, só você, eu me senti só, e aí eu comecei a andar, sem querer sair do lugar, ela, vamos depressa, porque eu estou chegando, calma irmão, vai dar tudo certo, mas eu queria não chegar, porque eu queria chegar, o B.O. ter resolvido, mas não estava resolvido, quando eu cheguei lá, irmão, parece que tinha capeta, se eu levantava a mão, pegava no pé, eu falei, o trem que está feio, quando eu cheguei, tinha vizinho, tudo quebrado, tudo cheio de água, aquela coisa toda, pelumbra, e quando eu cheguei, o povo falou assim, e o pastor, falei, não irmão, sou diácono, é porque eu falei, se eu passar vergonha, vai ser no nível mais baixo, não vou comprometer no nível acima, e foi o osso, irmão, quando eu cheguei no lugar, a mulher estava arrastando, aquele tanto de lama, sujeira, folha seca, e aquela pelumbra tudo, e os vizinhos em cima do muro, o demônio falava, grosso, arrastando, aquele lama no cabelo, a mulher arrastava as pernas, que o demônio manifestou, aí ela ficou com essas pernas paralisadas, e ela arrastava, a parte de cima do corpo, e eu fiquei assim, parado dentro, e ela no meio daquela poça de lama, e a água caindo, porque ela tinha arrancado o hidrômetro na mão, meteu a mão, e o hidrômetro virou, e eu falei assim, como é que faz, e o pastor, entra lá pastor, para mandar, estava todo mundo, está aí comigo nenhum, e eu falei assim, vou, não vou, vou, fiquei pensando assim, eu falei, rapaz, peraí, tirei o sapato assim, falei, vou lá, pegar as calças de terno, eu já puxei a loquicinha, falei, peraí que eu vou pegar esse capeta, quando eu fui levando o pé, que eu levei assim, o diabo falou assim, não entra não, e eu já ia falando, vou obedecer, na hora eu pensei, vai dar não, não entra não, e eu fiz assim, aí o pastor, ficou aquele silêncio, eu vou, e bom, quando eu fui, de repente, um negócio estranho, tudo rodou, que eu vi, eu estava no chão, eu não sei como é que ele me deu uma rasteira, e foi um esfrega, um esfrega, um esfrega, e eu lutava, e queimava, expulsa, amarra, queima, e ele, hum, que foguinho, e o diabo desgraçado, e tomei um esfrega, irmão, gravata cheia de lama, eu ainda tinha um pichuquinho de cabelo aqui assim, eu tinha o ciúme dele, irmão, e ficou tudo ilameado, pregado aqui na cabeça, aquele restinho de miojo que eu tinha na cabeça, e eu fiquei, não, foi a derrota, mas aquilo me colocou, numa indignação, que eu falei assim, ó, se eu sou servo de Deus, nunca mais na minha vida, isso vai acontecer, saí de lá, todo cheio de lama, chegou um pastor que sabia trabalhar, ô varão, ô varão, traz isso aqui para mim, você foi no meio da lama, aí é o lugar dele, eu fiquei olhando assim, bem cortado, pensei comigo, falando de mim mesmo, aí rastei, que tem endemoniado, me dando tapa, com o obreiro, e o obreiro, me expulsou, aí o obreiro, falando com a mulher, me ajudando, pois é filho, que coisa difícil, e eu lá, agora com esse pintinho lameado, tudo sujo, envergonhei o evangelho, envergonhei a palavra, queria morrer de novo, e eu lá assim, segurando sapato social, bíblia de baixo do braço, gravata toda torta, lameada, aquelas folhinhas, aquelas flamboyanas, pregadas em tudo quanto é lugar, até na cueca, não sei como é que foi parar, e eu lá naquele trem, sei de lama, olhando para aquilo lá, aí eu ficava assim, e aí o cara falava comigo, a mulher endemoniada, aí quando os caras olhavam para ela, olhavam para mim, pensavam, oh, 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 e o sobreiro é a velação de boa, eu, oh, oh, eu falei, rapaz, não acredito num negócio desse, provocação divina, na partir daquele dia, eu tomei uma decisão na minha vida, eu falei, eu não vou ser derrotado por coisa alguma, Deus, eu vou vencer, segundo a tua palavra, porque a sua palavra promete, não é que Deus não estava comigo, o negócio é que eu não dei lugar, para que Deus estivesse de fato comigo, eu não me coloquei no lugar, que me dava vitória, eu não estava buscando da maneira certa, eu não tinha a compreensão correta, daquela batalha, e minha palavra para você hoje, é a unção de Deus, ela capacita você, te reveste, para que você seja aquilo que Deus determinou que você seja, e Deus falou que você é mais que vencedor, que você na sua fraqueza vence mil, que nada pode te deter, que a promessa do Senhor é para você infolível, que Ele te levanta por cabeça, e não por cauda, que Ele te dará vitória, que você é mais de semelhança de Jesus Cristo, agora é importante você se coloque no lugar, dessa unção, a unção me capacita a fazer, o que normalmente eu não faria, a vencer o que justamente eu perderia, eu pergunto para você, você está perdendo para quê? você está tendo derrota aonde? você está ouvindo, e ouvindo o quê? a circunstância está dizendo o quê para você? não trate a unção de Deus de qualquer forma, a Bíblia diz, não apagueis o Espírito, quantas pessoas estão apagando, apagar, sabe, imagina uma vela, e você vem, pá, apaga, ou quando você toca a mão no interruptor, e apaga uma luz, você está tocando o dedo aonde para apagar o Espírito, você está apagando o Espírito, você não está dando liberdade ao Espírito, você não ouve a palavra, e se ouve, você não a coloca em prática, e você está ouvindo e falando, ouvindo e falando, mas não está ouvindo a palavra, e não está falando a palavra, e Deus está dizendo, eu te levantei para que seja mais do que vencedor, eu estou desafiando você, para viver o sobrenatural de Deus, não é brincadeira, não é mágica, é verdade, é poder, é poder criativo, é poder de Deus, Deus conta com você, para sacudir, impactar, essa geração, e esses dias, cuba a cabeça, também o seu coração, feche os olhos, não feche o coração, fale com Deus, e aquele Deus, como é, Obrigado.